Quero tanto o seu amor Quero ter você de volta Sem você aqui comigo A solidão não me solta Lembro que na primavera Pegava flores pra você No verão a gente viajava Impossível esquecer Se ela não me quiser mais Sei que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinho Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre estar com seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou duro e mais um pouco Coladinho com meu bem Não aguento essa saudade Está me tirando o sono Estou bebendo e estou largado Feito um cachorro sem dono Se ela não me quiser mais Se ela não me quiser mais Acho que vou enlouquecer Meu amor eu não aguento Tô indo atrás de você Voa, voa, andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre estar com seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou duro e mais um pouco Coladinho com meu bem Voa, voa, andorinha Voa, voa sem parar Ela nunca está sozinha Sempre estar com seu par Assim como a andorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou duro e mais um pouco Coladinho com meu bem Repertório novo Faça o Flavinho de Oliveira Faça o Flavinho do Teclar Recapitinho do Corró E o Flavinho do Teclar E o Flavinho do Teclar Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor Já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Antes de você eu era do mundão De gratidão Minha princesa Mudou minha cabeça Só me fez crescer Bota o pé no pia Pode dizer Muito marketing MuitoEMA Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão, o seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver, chutei a grana da passagem Botando as horas pra gente matar a saudade Antes de você eu era do mundão, gratidão Minha princesa mudou minha cabeça, só me fez crescer Falta pelo que eu pode ter O bebê gosta mais de você, do que de mim, do que de mim Renatinho no forró, contato para show 99793-0123 Youtube, facebook.com Gravando ao vivo de Leandro Música Acabou o jogo, acabou Vai te esconder esse falso amor Eu confiei, crentei Meu coração e me se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui, continuo imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acabou Vai te esconder esse falso amor Eu confiei, crentei Meu coração e me se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui, imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você, que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Gravando ao vivo, DJ Leandro Gravando ao vivo, DJ Leandro Menina, será que cê caiu do céu? Estou te confundindo com uma estrela Seu brilho ilumina esse lugar Moça, não repare do meu jeito, se então Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Logueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na lavada é de roça Dançar a luz da lua cheia Que nada segue o paieiro E ficar junto o tempo inteiro Vem na lavada é de roça Já dou pra ver que nós combina Que patricinha já é linda E imagina de futina Vem na lavada é de roça Dançar a luz da lua cheia Que nada segue o paieiro E ficar junto o tempo inteiro Vem na lavada é de roça Já dou pra ver que nós combina Que patricinha já é linda E imagina de futina A paz do céu me deu essa menina Menina, será que cê caiu do céu? Estou te confundindo com uma estrela Seu brilho ilumina esse lugar Força não repara e do meu jeito se entrega Eu sou bicho do mato, me criei no sertão Logueira tá acesa pra te aquecer Eu tô apaixonado Vem na lavada é de roça Dançar a luz da lua cheia Dançar a luz da lua cheia Que nada segue o paieiro E ficar junto o tempo inteiro Vem na lavada é de roça Já dou pra ver que nós combina Que patricinha já é linda E imagina de futina E imagina de futina E imagina de futina E na lavada é de roça Dançar a luz da lua cheia Que nada acende o paieiro E ficar junto o tempo inteiro Vem na lavada é de roça Já deu pra ver que nós combina Que patricinha já é linda E imagina de futina Tua paz do céu me deu essa menina Sou filho do mato, vem da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou um doutor E tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro Mas trago comigo Meu cavalo ligeiro Repertório novo, meu patrão Renatinho do forró Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traça tá beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute O que eu vou lhe dizer Sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é vaqueiro Minha mão é grossa Eu não sou um doutor E nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é pazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escute O que eu vou lhe dizer Sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai é doutor E eu não Minha mão é grossa Eu não sou um doutor E nem tô pouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Mas advogado Engenheiro Ele é pazendeiro E eu não quero dinheiro Só quero você Só quero você Só quero você Eu só quero você Mariana Como o padeiro, juramento do dedinho Judaram meu medinho com o seu medinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Gravando ao vivo, DJ Lendo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Lutar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Fica qual leva e eu você venha aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não faz sentido de dar casa, comida ou balavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos, padeiro, juramento do dedinho Jutar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos, padeiro, juramento do dedinho Jutar o meu medinho com o seu medinho Então fechou, o dedo tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijos Maestro Flavio Oliveira, Renatinho do Porró Ela só quer encontrar o coração partido, que também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela, juntar a minha torta com a panela dela E recuperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar, se tanto leva aí, você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo ter nada, não faz sentido de dar casa, comida, roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o dedo tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela comigo Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijos Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, a gente sela com beijos Gravando ao vivo o DJ Leandro Manta boi, manta boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manta boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testador E a galera no forró Renatinho no forró Tava tentando desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha Por qualquer carrão Usar a bota, as esporas e também minha cela Usar tênis bem muda, desistir tudo de fivela Mas quando pense vaquejada aí derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luta e toda a pinça Só no modo capa louca Manta boi, manta boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manta boi, manta boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testado Manta boi, manta boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manta boi, manta boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testador Repertório novo meu patrão Tava tentando desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Usar a bota, as esporas e também minha cela Usar tênis bem muda, desistir tudo de fivela Mas quando pense vaquejada aí derruba boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luta e tudo na peça Só no modo capa-luta Manta boi, manta boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manta boi, manta boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testado Manta boi, manta boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manta boi, manta boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testador Maestro Nantinho nas teclas Renatinho do forró Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te peguei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Eu te peguei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não há dentro de tanta lição Eu vou pra ir porque a noite tá fria Tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz muito tempo pra ser vinte e cinco Eu tô chapando qual é a sua Quem me valou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Te peguei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode ir pra Te peguei, novinha, pode ir pra Te conquistei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta luta Eu vou pra ir porque a noite tá fria Eu tô sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz muito tempo que você tá assim Eu tô chapando qual é a sua Quem me valou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode par Te perder, novinha, pode par Te conquistei, novinha Novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode par Te perder, novinha, pode par Te conquistei, novinha Novinha, novinha Novinha, novinha, pode par Vitória, novinha, novinha, pode par Vitória, novinha, novinha, pode par Renatinho, novinha, novinha, pode par Vou cair na bebedeira Outra mulher Tô apaixonado, tô Tô sofrendo por esse amor Amarrado nela eu tô Seu olhar me enfeitiçou Tô bebendo pra esquecer Por ela eu sofro demais Vou cair na bebedeira Suar e fazer zoeira Chorar eu não quero mais Vou cair na bebedeira Suar e fazer zoeira Chorar eu não quero mais Se ela não voltar Vou tentar esquecer No meio da mulherada Sei que não vou sofrer Mas se ela não voltar Falando que não me quer Um jeito é deixar de lá De arrancar outra mulher Gravando ao vivo DJ Leandro Maestro Flavio Oliveira Nos teclados Renatinho do porrão Calça apertada Bota longa A camisa é da rada E o chapéu é americano O cavalo é manga larga Camionete e baixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Dos traiados E gostar de uma fria Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gostar de um rabo de saia Esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente E a mulher que não gostar E ela é doido Ou é doente E a galera no forró Aô maestro Nandino Você é claro Marfim Oliveira Calça apertada Bota longa A camisa é da rada E o chapéu é americano E o cavalo é manga larga Camionete e baixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Dos traiados E gostar de uma fria Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gostar de um rabo de saia Esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Obrigado É que nós é cowboy O jeito é envolvente O peixe é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente E a mulher que não gostar E ela é doido Ou é doente É que nós é cowboy E a pegada é mais quente E a mulher que não gostar E ela é doido Ou é doente Grapando ao vivo de genéio Ela queima o arroz É pra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa é endergar Ela honra demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Só que meu esquema é outro Só falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Da minha vida Tudo mesmo Pronto acabou É renatinho do forró E a galera do forró CD novo pra galera aí, ó Aô, menino 2019 Ela queira o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa é endergar Ela honra demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros É só que meu esquema É outro Eu falo isso pra malandro Não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder, amor É pavor Da minha vida Tudo mesmo Pronto acabou Maestro Nandinho Nas teclas Alô, Suzana Escute som aí O som é de primeira Tem a noite inteira Traje de gole Alô, Suzana Eu danço o som Estou me preparando Procurando Pra lutar Com esse porró Nós dois de rosto do lado Dois apasionados Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Dois apasionados Dois apasionados De ouro por seu lado Sua mão em minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Dois apasionados Dois apasionados Dois apasionados O som é de primeira E a noite inteira, pra lhe convivir Na luz de rana, escutamos o som Estou me preparando, te comentando Pra dançar comigo esse forró Cantou de rosto colgado Nos apaixonado Sua mão em mim, minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Pois apaixonado De rosto colgado Sua mão em mim, minha mão Dançando essa canção Como é bom estar do seu lado Renatinho do forró Lá no Youtube Suamusica.com baixar as músicas Maestro Nandinho das teclas Alô maestro Fabinho Oliveira Gravando ao vivo DJ Leandro A gente está passando, mas eu vou te botar, né? Uma chuva e chacica Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha É como é, deixando o dedo tremendo Com vontade de ligar Estou a ponto de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa porta que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu beijinho, me ajuda por favor Ó bebê, senta a porta de você aqui Ó sentado, ficando, beijando essa boca que é só sua Igual você não tem na terra nem na lua Estou aqui pra ajudar Flavinho e Renato Escuta o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Nessa porta que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu beijinho, me ajuda por favor Papai, minha saudade Bebeiros da None Pra ver se a saudade de te frio Some de uma vez da minha cabeça Já tô passando uma chuva de chaquica Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha Já como a deixando O dedo tremendo com vontade de ligar Estou a ponto de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Dessa porta que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu beijinho, me ajuda por favor Bebê, se não bota de você aqui Sentado, picando Beijando essa boca que é só sua Igual você não tem na terra nem na lua Estou aqui pra ajudar Flavinho e Renato Escuta o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Dessa força que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu beijinho, me ajuda por favor Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Dessa força que eu tô não dá É só você pra mim salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Ó meu beijinho, me ajuda por favor Maestro Flavinho Oliveira nas teclas Reino Matinho do Forró Lá no Youtube, meu patrão Sua música, pôr do pão, baixar sua música E a galera no Forró E a galera no Forró Obrigado.